Salve, salve, galera! Beleza? Kazuki falando. Hoje, vamos dar uma conferida nesse tal de Punished Grey Raven. A galera tá hypada, vai na minha live direto perguntar, pô, Kazuki, viu lá o Punished e tal? Se abriu o pré-registro? E eu vi muito pouco desse jogo, cara. Realmente, eu vi um gameplay ali, quando eu tava trazendo uma lista e uns vídeos há um tempo atrás. Mas, hoje eu peguei um gameplay que dá pra ter uma noção melhor. E se você, assim como eu, que não tinha muita noção de como é o jogo, a gente vai dar uma conferida aqui juntos, beleza? Antes, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso ajuda bastante, cara. Dá bastante alcance quando você deixa o like, você compartilha. Isso ajuda bastante, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar uma conferida aqui. Eu peguei aqui um gameplay do... do Vinis Rir, né? Ele tem 648 mil inscritos, é bem grande. Ele deixou um gameplay aqui sem comentário nem nada. Isso facilita bastante pra gente poder entender um pouco como funciona o jogo. Ele tem aqui uma arte muito bonita. Né? Pra começar. Então, tá aqui, ó. Ele tem um personagem level 29. Muito parecido com o Honkai Impact, né? Também até a parte do Lobby e tals. O jogo, ele é um action, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que é o jogo. Tá vendo? É tipo um action. Aqui parece ser um tipo de PvP, não sei. Mas, olha como é bonito, cara. O jogo. Mais pra frente tem umas gameplay melhores. Pera aí. Passar pra frente aqui. Ah, customização, cara. A customização dele eu achei sensacional. Se todos os jogos tivessem isso, de você poder diminuir o tamanho dos botões. Se você pudesse, tipo, realocar. Mano, é muito bacana. E tem alguns jogos que são bons. Mas, é tanta coisa na tela que, meu, não necessita, sabe? Menus de cache, banners. Não faz sentido ter aquela poluição visual na tela se você não tá utilizando, né? E aqui você consegue mexer no HUD. Ó, como é bonito, cara. Olha isso. Quero ver se o celular da galera vai rodar isso aí, mano. Olha quantas partículas. Mano, o processador vai fritar, mano. Nossa, o celular da galera vai virar uma fritadeira, mano. Virar uma frigideira. Aí, ó. Trocar personagens pra você poder entender combo. Arroncar impact na veia, né? Pelo que parece, também, é gacha, tá? Os personagens, pra você conseguir novos, você vai ter que invocar, né? Então, é bem interessante nisso. Então, aqui ele mostra um pouquinho dos personagens. Aqui tem também skins, tem um sistema de equipamento. Parece ter esse sistema de energia. Ó, tá vendo? 419 barra 126. Então, vai limitar aí a energia pra você poder jogar no seu dia, né? Isso aqui deve ser uma moeda cash do jogo. Isso aqui deve ser uma moeda simples, né? Então, tá aí. Mostrando um pouquinho. Tem sistema de afinidade com os personagens. Mano, tá muito bonito, cara. Então, você vai poder, tipo, aumentar a afinidade pra desbloquear informações, segredos, e vozes, histórias, por aí vai, né? Tem também o sistema de casinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Então, você vai poder montar, brincar de The Sims. Todos os jogos estão vindo isso, né? O My Hero Academia veio também no... Até num jogo que eu tô jogando aqui, que é o Alchemistars. Tem sistema de craftar casinha. Ah, Nanatsu. Putz, todos os jogos estão tendo esse sistema de casinha. Aí você faz ali o carinho, nas cabeçolinhas e tudo funciona. É que é mais porrada, mais porrada, mais porrada. Bom, o que eu tenho a minha opinião, cara? Eu acho que vai ser um jogo bem bacana. Nossa, meus gatos estão se matando ali. Eu acho que vai ser um jogo bem bacana, cara. Mas nada muito diferente que já o Honkai oferece, entendeu? Talvez quem gosta do Honkai possa vir experimentar. Mas quem jogou o Honkai e já enjoou do Honkai, porque é ação, ação, porrada, 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 porrada... É, fala, 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 ação, 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 ação. Fala, 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 ação, ação, ação. Talvez não tenha alguma coisa em co-op, caçar, alguma coisa de word boss, uma coisa mais, né, estratégia. Talvez, pelo que eu vi ali, bem single player, talvez vai seguir nesse nicho aí. Eu acho legal pra gente jogar, ver a campanha, mas não acho que é um jogo que vai prender por anos, né? Eu, por exemplo, eu joguei o Honkai, eu joguei bastante pra poder entender como que era a empresa lá da Mihoyo. Bem interessante, pelo menos no Honkai eu achei incrível a empresa. E, velho, enjoa, né? Tipo, a fase é mate, porrada. Quem gosta, beleza, mas vamos ver se isso não vai cair ali numa questão de enjoar. É bonito, mas depois de uns 3, 4 meses quero ver se a galera ainda vai continuar tendo o mesmo aptidão. Ou só eu que sou um véio chato, por caralho. Eu tô muito saturado, cara. Mas é da hora, mano, eu achei bem legal. O que vocês acharam? Interessante? Já dá pra fazer o pré-registro, né, quando eu tava mostrando aqui. Tá com 113 mil só pré-registros. Então, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ah, e deixa também... Vocês deixarem um like lá no vídeo do Brother. E, mano, parece ser legal se chegar nos 500 mil e a gente ganhar a roupinha vermelha da personagem. Ganhar algumas coisinhas aqui, né? Ó, tá vendo? Stick que deve ser, tipo, a moeda cash pra invocar. Né? É bem provável, tá vendo? Essas moedinhas, moedinhas do jogo. E energia, né? Pra gente poder ficar entrando nas fases e farmar. Pode ser um jogo bem legal, pretendo sim jogar. E, basicamente, é isso daí. Ah, antes de qualquer coisa, gente, eu queria falar de um outro jogo que está em pré-registro. A empresa até entrou em contato comigo, perguntando quanto que eu cobro pra falar do jogo, do pré-registro dela. Eu realmente não cobrei nada. Tô falando pra vocês, não é patrocinado esse vídeo. Mas é o Perfect World Revolution. É um outro jogo também que está em pré-registro. Esse aqui já tá com 800 mil. Eu acho que vai vir em português. E eu quero só ver, mano. Esse jogo, cara, tem a missão de ser jogado com uma mão só. Quem gosta de Perfect World, tá ligado que, tipo, já teve um pra mobile. Eu nunca joguei Perfect World, né? Mas estou de olho nesse jogo. Ainda mais porque a empresa entrou em contato. Eu acho que ela tá dando atenção pro Brasil. E empresa que dá atenção pros criadores pequenos, cara. Eu realmente tento o máximo valorizar possível. Como foi no Guardians of Cloud e tal. Lá eles patrocinaram mesmo. Esse aqui eles não estão patrocinando. Porque eu falei, não tem porquê, cara. Só um vídeo só explicando pra galera que tem esse jogo. Se vocês gostarem do jogo, eu trago um vídeo até patrocinado. Se vocês não gostarem do jogo, eu não vou trazer. Porque pra mim, cara, não tem a ver com questão de dinheiro, tá? É questão de o que vocês estiverem curtindo. Então é um jogo que me aparenta ser interessante. Tá aqui um trailerzinho pra vocês aqui, tá? Me aparenta ser interessante. Vale a pena dar uma conferida. Vai ser muito bonito. E eu quero ver o desafio de ter uma tela bacana em modo vertical. Eu quero só ver, mano. É um desafio do caramba, cara. Olha aí. Então assim, mano. É um jogo, né? Aqui tem um gameplay, cara. Que mostra aqui um pouco das classes, né? O cara, ele fez um gameplay também aqui. Um pouco das classes. Barqueiro. Você pode escolher elfo, humano, wizard. Blade Master. Assassino. Bárbaro. Nossa, você pode ser um vulpine, cara. Você pode ser uma raposa. Não é bem uma raposa. Você vira uma mulher. Acho que ele escolheu a vulpine, cara. Bonita, hein, mano? Bom, eu acho que é um jogo bem mais pra princesinha, né? Muito fadinha. E assim, cara. Vai de vocês, mano. Eu vou deixar aqui depois o gameplay pra vocês verem, né? Como que é o jogo. Ele não parece ter os gráficos excepcionais, incríveis. Porque é o MMO, né, gente? Tem que rodar, né? No celular da galera. Mas, provavelmente é aquele bem esquema de automático. Aquele bem interface dele aqui, ó. Quero ver como vai ser jogar isso aqui com uma mão só, cara. Deve ser um tutorial, ó. O cara tá mexendo com uma mão e tá batendo com a outra. Como assim, cara? Sei não, mano. Nossa, até ela ficou pequenininha, cara. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar os dois links de pré-registro aqui embaixo, tá? Então, fiquem com Deus aí. Espero que tudo dê certo. Até o resto da semana aqui. Essa semana tá difícil. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, falou. E até mais. Fui!